Davi conversou com a Isabelle durante a madrugada e eles tiveram uma... Durante a madrugada não, durante a manhã, sobre os fatos da madrugada e eles tiveram um pequeno desentendimento. Davi disse que essa atitude da Isabelle doeu nele, uma atitude, qual foi a atitude? Ela conversou com ele na cozinha e parece que ela deu uma má resposta nele ali, ele se sentiu mal, né? Que aí ele tava se dispondo a ajudar ela, falou, pô Isabelle, se você quiser conversar comigo, né, pra botar pra fora, todo pó sincerão, ela foi citada, ela ficou meio mal e tal, não sei o que. Aí ele disse que ela disse assim, não vou perder meu tempo. Essa foi a resposta que ela deu pra ele, né? Tipo assim, não quero falar agora, não vou perder meu tempo. E o Davi disse que ficou chateado. A Isabelle seguiu dizendo que não lembrava que tinha falado isso. E aí o Davi disse que essa atitude da Isabelle doeu nele. Era você que tinha que se tocar, entenda. E o Davi, não, você tem que se lembrar sim das coisas que você fala. Tá tudo bem, tá normal, eu tenho que correr atrás de você, eu sei. Eu vejo que você, às vezes, quer essa atenção, disse ali o Davi. E a Isabelle disse, meu Deus, você tá falando como se eu tivesse cometido um crime aqui. Aí o Davi, posso falar? Posso falar? Posso falar? Você quer me culpar de um erro, que é você? A Isabelle jogou na mesa que o Davi já mandou ela calar a boca. Aí o Davi, e você me repreendeu. Escuta, você tá vendo como as coisas são. Eu tô falando, aí tipo assim, você me interrompe. Esse é um defeito que você também tem que melhorar, a Isabelle. Tá bom, só eu tenho defeitos. Aí começou, né? Aí vira a quinta série. Ah, só eu tenho defeitos. Nossa, mas eu tô recebendo mensagem aqui no Zap e o povo tá falando. O povo tá falando hoje, pô. O povo tá falando no Zap. Aí, a discussão continuou, né? Aí, Isabelle, eu falei várias vezes sobre isso, que eu não queria falar. Meu tempo pra você é maravilhoso, tô aqui sempre agora. Sobre aquele assunto de ontem, eu não queria falar. E ela disse que eu não queria falar várias vezes, o Davi tava insistindo, né? Aí o Davi, mas amigos conversam. Aí Isabelle vira e fala, pois é, mas como eu falei, eu estou aqui pra você. Mas sobre esse assunto eu não quero falar. Eu ia chamar as três, eu ia fazer isso. E assim resolver a fofoca. Mas não vou fazer, porque as três estão no paredão. Se eu falei perder tempo, não era sobre você. Era sobre essa situação, disse a Cunhã ali. Davi vira pra Isabelle e diz assim, não vamos acabar com a nossa amizade. Não vou acabar com a nossa amizade, nem que caia fogo do céu, disse ele ali. Então veja, um desentendimento entre Isabelle e Davi motivado pelo fato do Davi querer ajudar a Isabelle no momento em que ela não quer conversar, ela não quer discutir o assunto, ela não quer falar sobre aquilo. E o Davi insistindo, tá? Então é importante a gente ter essa visão aí da amizade. Até que ponto vai, né? Você quer ajudar alguém e a pessoa não quer ser ajudada. É uma questão pra gente poder pensar e refletir. O que vocês acham dessa história? Quero saber a sua opinião. Deixa o like. Se inscreva. Ativa o sininho. E é nóis. Error! Boa noite.